E os assentos disponíveis para a temporada 2023 da Fórmula 1 estão aos poucos sendo preenchidos. E dessa vez, a Alfa Romeo anunciou a renovação do contrato com seu atual piloto Guan Yu Zhou, ou Zhou Guan Yu se preferir. Zhou é o primeiro chinês a competir na Fórmula 1 e fez uma primeira temporada bastante consistente, mesmo sendo sua estreia, pontuando por várias vezes, mas sofrendo com problemas de confiabilidade de seu carro. O piloto já agradeceu a equipe em um comunicado e afirma que quer alcançar muito mais no esporte e que esse é só o primeiro passo dele e da Alfa Romeo rumo ao sucesso. Agora restam as vagas da Alpine, Haas e Williams e talvez a de Gasly na Alfa Tauri para serem preenchidas. Mas me fala aí, gostou da Alfa Romeo manter Guan Yu Zhou? Ou você acha que outro nome deveria ter sido escolhido?